A gente evolui, tá, ordem da chefia, a gente usa a ordem da chefia aqui no Genesect, vi dele, ferroada persistente para nocaute, ganou uma partida contra o Minflex. E aí, treinadores! Beleza? Gui aqui, treinando mais hoje para vocês, dessa vez com o deck de Decidueye, o deck eu trouxe há um tempo atrás com o Decidueye com camuflagem florestal, esse deck que foi campeão de um torneio nos Estados Unidos, mas eu fiz umas alterações no deck campeão, então, por exemplo, o deck campeão usava só um inter-jogatito rápido, achei mais treinos a dois, usava três Widow, acho que não é tão necessário usar três Widow, eu joguei algumas partidas e não se mostrou tão necessário três Widow, porque normalmente você quer montar uma Bedrill no jogo, então, é, acho que dois Widow não é necessário, também, que eu fiz alteração, foi, acho que só isso que eu realmente mudei, achei que as cards realmente era necessárias, ele usava três SD-Doy mesmo, eu acho que três SD-Doy tá ótimo, realmente, você impede um wallet no começo do jogo, se ele tá ativo, você não consegue evoluir o mais rápido possível, se a gente for o primeiro a jogar, o cara vem e já nocautei o primeiro, então, sem nem se preocupar muito com perder o primeiro wallet, então, vamos lá, o Decidueye tem habilidade de camuflagem florestal, ele previne todo o dano causado de Pokémon por ataques de Pokémon V e Pokémon GX do seu oponente a este Pokémon, ou seja, um Pokémon V, VMAX ou GX, se tiver alguém jogando com GX no formato padrão, não sei como, mas o Decidueye vai prevenir os ataques dos Pokémons, e o mais interessante é o ataque, flechas divididas, que dá 90 de dano, e este ataque também causa 20 dano aos Pokémons, dois Pokémons do banco do oponente, isso combado com o Intelion, de, opa, não é esse Intelion aqui não, é o Intelion de gatilho rápido, a gente aumenta esse dano pra 40, mas combado com o óculos, com a visão telescópica, a gente aumenta o dano de 40 pra 70, então, é um ótimo dano no banco, a gente só usa uma, porque a gente só vai colocar no nosso Decidueye que tá montado e preparado pro ataque, porque, por exemplo, se você montou, mas o oponente ainda tem um Pokémon que pode nocautear o Decidueye, primeiro você vai querer nocautear esse Pokémon, que pode nocautear o Decidueye, pra depois ligar a visão telescópica e começar a causar muito dano no oponente, então, no deck de 1000, espera a Meloeta vir, bate na Meloeta, nocautei a Meloeta, e depois liga a sua visão telescópica, isso que é o interessante. Bom, a gente também usa algumas cartas pra ajudar a dano nocautes mais específicos, no propriedade de 1000, eles usam a energia de golpe fusão, se o oponente vai usar a energia de golpe fusão, a gente usa o Ferroada Persistente da Beedrill, que se o Pokémon Atitude do seu oponente tiver alguma energia especial ligada a ele, ele será automaticamente nocauteado. Vocês podem achar estranho que não tem a linha evolutiva do Weedle, no caso, a gente usa 4 doce raros, que a gente pode pular o estágio 1 e fazer com que o nosso Pokémon evolua direto pra estágio 2, mas respeitando um turno de espera, no caso, descer o Pokémon espera um turno, aí você já pode evoluir. Então, é só pular o estágio de evolução, é bem interessante essa carta, e isso faz a gente acelerar uma abdrew no próximo, tipo, a gente descer o Weedle, no próximo turno a gente já tem abdrew pra vir pra esse nocaute. Também usamos cartas boas pra comprar, procurar o que a gente precisa no deck, como o Drizzle, com negócios secretos, que a gente procura uma carta treinador do seu deck e coloca na sua mão, e em Telion, com a mesma novidade, só que ao invés de uma carta, a gente procura duas cartas pra colocar na nossa mão de treinador. Também usamos bola de nível, que a gente procura Pokémons com 90 PS ou menos pra colocar na nossa mão, ou seja, a gente procura Rowlet, Drizzle, Weedle, Sobble, Drizzle, ok, eu falei, era Dirticles, e aqui sim Drizzle, então, a gente consegue puxar todos os Pokémons, então é uma quantidade muito legal de Pokémons. Bola rápida, que a gente descarta uma carta da sua mão e procura um Pokémon básico, ou seja, Brawlet, Sobble e Weedle. Usamos também uma busca de energia, que a gente coloca uma carta de energia comum na nossa mão, no caso, energia básica de grama na nossa mão. Vocês podem achar estranho a instituição dessa carta, mas, gente, é por um motivo, por exemplo, a gente comprou carta, não comprou a energia que a gente precisava. A gente pode usar um Drizzle, no Drizzle usar negócios secretos, puxar a busca de energia, com a busca de energia, puxar uma energia pra ligar aí um dos nossos Pokémons, então essa carta é bem interessante. Em cena de evolução, que a gente procura uma evolução e coloca na nossa mão, ou seja, a gente pode usar Dartlings, Decidueye, Bedrill, Drizzle, Inteleon, de negocio secretos e Inteleon de ganho rápido, ou seja, isso aqui é muito importante, porque a gente procura muita carta no deck. Rede recolhida, que a gente volta um Pokémon que não seja GX pra nossa mão, ou seja, a gente pode voltar qualquer Pokémon nosso, porque nenhum é GX ou V, né, nesse caso que também tem a raiga, no caso, com os Vs. Vários são comuns, que a gente pode escolher uma das habilidades, ou ambas, que a gente pode baralhar até dois Pokémons da Petskart no nosso baralho, e duas energias básicas no nosso baralho. E estádio Turfute, que a gente pode procurar um Pokémon de grama e evolução no nosso deck e colocar na nossa mão, ou seja, Decidueye, Dartlings e Bedrill, então isso aqui ajuda a gente a não ter que ficar usando incêndio de evolução toda hora, não ter que ficar usando bola de nível pra puxar um Widow, Widow não, desculpa, pra puxar um do Arthur, que a gente não quer usar na hora. A bola de nível, ela é muito mais pra puxar os Babies, né, Widow, Rowlet e Sobon, mas na verdade o que a gente quer mesmo é ficar puxando o máximo de Drizzle que a gente conseguir com a bola de nível, porque a gente pode procurar outras cartas pra melhorar ainda mais a composição do nosso jogo. Marine, cada jogador em baralho a mão coloca no fundo do deck, quem jogou a Marine compra 5 cartas, e quem toma a Marine compra apenas 4. Horda Shifia, todo mundo já conhece essa carta, que a gente puxa um Pokémon do bloco do oponente e coloca ele como ativo. Pesce Procedores, também todo mundo conhece, descarta a mão e compra 7 cartas. E temos o Rai, a gente só pode jogar essa carta se algum Pokémon tiver sido nocauteado durante o turno do nosso oponente, ou seja, nosso Pokémon foi nocauteado durante o turno do oponente, é a nossa vez de jogar. A gente liga uma cartinha de energia básica da Petskart a um dos nossos Pokémons, e se a gente fizer isso, a gente procura uma carta no seu baralho e coloca a sua mão. É qualquer carta. Então, se o oponente nocauteou um Decidueye, por exemplo, nosso ativo, e o nosso de trás não tem nenhuma energia, ou a gente tá com o Daitra, você tá sem nenhuma energia, a gente pode ligar uma energia com o Rai, e ainda procurar mais uma carta, pode procurar o Decidueye pra evoluir, ou se a gente tiver o Decidueye na mão, procurar energia pra ter as duas energias ligadas no próximo Decidueye que a gente estiver subindo. Balão de ar, que a gente diminuiu em 2, o que a gente oculta o nosso Pokémon. Energia aromática, que o nosso Pokémon de grama, com essa carta ligada, recupera todos os contos especiais, não pode ser afetada por qualquer condição especial. E energia de captura, que a gente procura um Pokémon básico no nosso baralho, e coloca ele no nosso banco. E essa carta pode ser ligada, só fornece uma energia básica, uma energia incolor, na verdade. Então, gente, esse aqui é o Decidueye, eu espero que vocês estejam interessantes, então bora lá pra gameplay. Achamos o nosso oponente, ele vai dar a linha de jogada moeda, a gente perdeu a jogada moeda, tudo bem. Vai escolher quem vai primeiro. Ok, a gente vai aparecer o segundo. Começamos bem, daí só, bom. Esse aqui é os dois, finalizar. A gente pode ligar, já que a gente é o segundo. Hum, o Decidueye diminuiu. Passo de batalha VIP. Provavelmente o Genesect vai descer aí. Já desceu dois. Uau. Ah, ele tinha dois, por isso. Certo. Caramba. Estádio. Fone. O Genesect, certo. Essa parte da Obdivio vai ser bem importante, por causa disso. Ele já jogou pra fusão. Certo. Couto um fone. Miloeta é uma coteada com o hit do... Isso do Ai, isso é ótimo. Genesect. Eu vou ter que usar pra esquisar esse turno. Minha vez de jogar. Ótimo, que a gente usa a bola de nível. Já pra puxar um rollet. Certo. Certo. Tá aqui, tá. A gente pode descer esse rollet. Já ligar uma energia nele. Rollet, energia. Esquisar. Certo. Compramos o Widow. Rollet. Eu acho que o resto a gente pode guardar no próximo turno, se o bola de nível. Acho que é uma boa, hein. Mesmo que se soba no cauteado, eu estou no cauteado com o rollet na volta. Vamos lá. O problema é a energia, né? Mas a marinha acho que compra essa energia. Caramelizador. Cara. Eu ia precisar de uma delícia, né? Pra... As duas energias do meu loeta. Já conseguiu. Caramelizador puxa treinador. Agora o item, tem item, né? Procurei uma carta no seu baralho. Energia na frente, energia atrás. Energia no ativo. Ok. Insect. Jogo de 10. Esse eu não tenho mais o que usar esse turno. Eu vim de sapear no caute. Se descer parte de fuga, eu entrego outro suabo. Certo. Insect. Se tem uma gola de fusão. Hum... Ok. Com qual? O destaque é com... Melodioso. Medico melodioso. Subir aqui. Incenso. Deciduai. Ok. Deciduai. Doce raro aqui no ativo. Evolui. Balão de ar no ativo, mas ele vai estar no cauteado, né? Consegui de descer o outro meio da leça. Se não, não. Acho que vou descer aqui mesmo. A vara tá valendo a pena? Tá, porque eu acho que vou dar psiqui professores, né? Bola de nível. Brio. É, vai ser pesquisa. Preciso de energia. Eu volto isso. Voltando, eu preciso de energia. Vara. Beleza arambas. Volta o Pokémon. E volta a energia. Ok. Beleza arambas. Beleza arambas. Beleza arambas. Pesquisa. Ok. Usa pesquisa e compra uma energia, vai. Veio. Ótimo. Essa aqui é energia. O estádio, a gente pode quebrar o estádio. Ah, a gente tem um golpe fusão na mão, na verdade. Mas eu não vou descartar as para comprar cartas, não. Eu comprei duas cartas. Eu vou tirar o estádio dele. Usar aqui para já puxar. Ah, não tem. Ok. Ai, caramba. Anisação. Eu vou ter que fazer isso. Vou dar essa aqui. A gente dividida para o nocaute. E dá os dois danos aqui. Ok. Primeiro prêmio. Vamos lá. Ele subiu mil. Interessante. Canonizador. É, o balão tinha que estar no ativo. Ela é a melhor. Falhou, gol. Minha do Deus. Certo, cara. É o disco de metal. Bola rápida. Ele ignora os efeitos. Não, né? Não, não tem nenhum que ele ignora os efeitos, né? Ai, o Milagre Max ignora. Ok. Colocador de ferramentas. Colocador de ferramentas. Costilha. Tom. Tá, eu tenho que ser muito rápido contra esse deck. Usou substituição. Outro mil. Genesect. Caramba, que partida esquisita. Bola rápida. Ok. Usou mais um Genesect Desceu mais uma energia Nossa, agora seria a hora ideal Ah, ele subiu, ok E nocaute Tá, eu vou ter que usar o... Vou ter que subir aqui Certo Vou ter que descer estádio Nossa, vou perder em télio Tá, desce aqui o Duesle Sim O Duesle Mas é para o Doce Raro, né Vai, com certeza Dois Doce Raros com 4 energias E o Buscador ainda Evoluir aqui Certo Bom, já que eu vou usar a bola rápida Eu vou fazer o seguinte Perde mais um Perde o Duesle mesmo Mas já tenho dois Swabos Swabos E eu quero achar outro Outro Bedrew Dessa partida Uma energia, vai Nossa, deu ruim Widow Roll it Ah, a gente não conseguiu energia Não acredito Falta energia só Gente, que eu vou perder essa parte É causa dessa energia Essa energia vai fazer muita falta Era três prêmios agora Para ele buscar um Na verdade vai ficar três contra três Dá para ganhar ainda, tá? Se ele fizer o 3MV Max Com o 3MV Max Com o Com as energias Eu ganho Mas ele já tem três ligadas Ok Sub-Widdle E vamos lá Minha vez de jogar Conseguimos a energia Eu vou ler esse Duesle Sim Olha o Hurricane Nossa, não consegui Eu vou ler nenhum Os doais, mas Eu estou sem o Bom, eu trouxei para comprar Esse aqui Acho que eu vou Blefar com essa bola de nível Eu vou fingir que eu não tenho Tá Ferroada Persistente A gente vai nocautear O 1MV Max dele Puxar três prêmios Se torcer para algum prêmio Ajude a gente Sobam, não Energia aromática, não E a 3G Inacreditável Perdemos Ou não É O meu tem que o GQ gratuito Ele pode subir aqui A Gen 7 Já era, perdemos Deixa eu ver como evoluir Ele passou Não entendi A gente pode evoluir Acho que esse aqui Bola de nível Ordem da chefia Ok A gente evolui Tá Ordem da chefia A gente usa a ordem da chefia Aqui no Genesect Vi dele Ferroada Persistente para o nocaute Ganou a partida Contra o 1MV Max Ok Tá E vocês podem ver Nossos prêmios Realmente Um Dartix E um Doce Raro Bem complicado Bora lá para a próxima A gente deu sorte Para caramba Nessa partida Porque os dois Nossa Os últimos dois prêmios Péssimo Para a gente fazer alguma coisa Contra o oponente E tá aí A gente conseguiu Bora lá Achamos o oponente Bora aqui pedir cara A gente vem Seja no Maeda Vamos sim Jogar primeiro Bora lá Putz Essa monstera é uma mão muito boa Se a gente tivesse começado Pelando com sua obra Bora finalizar Será que eu não deve ter natos? Acredito Só vendo Nossa Nossa Que mão horrível Blocos de mão com o nosso Se embora Coloca no seu banco Pelo menos tem essa vantagem A gente começou né Ahn Não Dei de natos mesmo Bom A gente captura Wallet Sobble Sobble Wallet Eu não sei Acho que eu vou de Sobble Wallet Só Wallet Ah eu não sei Vou arriscar vai Wallet E só finalizar Porque não dá nem Para chamar família Bora finalizar Bora lá O oponente aí Bom Acho que Num turno Primeiro turno Assim de cara Ele conseguiu o nocaute Acho que não vai Acontecer Mas que ele vai conseguir Rápido o nocaute Ele vai Ahn Eu posso ligar O balão de ar No ativo Incenso Não me ajuda Em nada Energia Atrás Não sei o que mais Acho que essa é a minha estratégia Ah ele usa Coffin Sério? Caramba Eu vou ter que ser muito rápido Contra isso Usou marina ainda Tomara que essa mania Me ajude Isso me atrapalha Nossa Tá Ahn É Me atrapalhou só Porque eu não quero Pensei em tele Nessa partida Preciso muito dele Apesar que se subir o coffin Eu já Não preciso mais Né Ahn Duas cartas péssimas Para pegar Mas eu não vou Eu vou de pesquisa mesmo Tá Bora descer aqui Descer aqui Usar aqui Pior que essa energia Que eu estou perdendo Mas eu vou usar Chamar Família Chamar Família Já puxo mais um solo Limparando o deck Quatro Ok 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 Vamos lá O oponente Envolveu Para eternidade Vimax Vou ter que salvar Ah Tem energia de descart Não vou ter energia de descart Mas tá difícil Bola rápida Outro coffin Ok Pesquisa Ele evoluiu A eternidade do max dele Certo Substituição Subiu Weezing Ai Vendo forte Vou descer Tá aqui já Comprei a ordem Só que a ordem Não tá me ajudando em muita coisa Né Bora lá Vai Eu vou subir Eu vou acessar a ordem Quem tem É isso aqui Né Ordem Fraqueza Aqui Tá Fraqueza Tudo lutador Né Só o Rupa Que é grama Ok Driesleu Sim Busca de energia Busca de energia Usa aqui Busca de energia Energia Básica Desce aqui Eu posso usar raid Ou pra não perder esse widow Mas eu não uso usar chamar família Prefiro usar chamar família Eu posso usar raid aqui Desce com você de novo Desce com você aqui Sim Prefiro muito mais Fazer uma pesquisa No próximo turno Certo E chamar família Aqui que eu vou puxar Mais um sobo Acho que mais um sobo Né Apesar que o Rowlet Que passou um turno Muito interessante Também Knockout Sobre esse dói Eu acho que o opponent Não vai passar nada demais Torcer pra isso Porque ele não conseguiu O recuo dele Essa carta tá forte No meta Que poxa Atrapalha demais No caso O Easy Atrapalha muito Essa carta Bola rápida Crowbot Ordem da chefia Chama o sobo Ok Por que o sobo Não entendi O oponente Energia não ativo Sua substituição Ele vai subir O Easy Subiu o Easy Ele sabe que eu não acaltei Na minha volta Essa foi a estratégia dele Crowbot Pior que eu já gastei uma raid Eu acho que eu não vou ter outra Tão fácil Eu não vou comprar Nossa pesquisa Lano forte Quarenta de dano Minha vez de jogar Eu vou riscar Isso foi bom Não, isso aqui não foi bom Isso foi bom Ok Ok Um Dartox Isso é ótimo Para o nosso próximo turno É Eu vou comprar duas cartas Eu acho que ele não usa Nada muito importante Nada com energia especial Então B-Drill Olha Não é que a gente conseguiu uma raid Caramba Não é inspirável Tem que não cortar o ativo Para fazer alguma coisa Deixa eu brinçar Esse aqui Precisa de 180 Acho que eu vou neles É isso Flachas divididas Aqui E aqui Ok Vista o oponente jogar Só vai o oponente Ah, ele já Dessa Luizinho Certo Crobat Zomarine Putz, Zomarine foi ruim Ok A gente comprou Star Turf Ótimo Incense de evolução Buscou nada E Venom Forte Certo Eu esperava Esse vendo forte Minha vez de jogar Excelente aromática Descobri usava Eu já vou descer ela aqui atrás Estádio Esse do AI Desce aqui Faz divididas Nocaute Aqui E dano nos dois Certo Uma vara Ok Subiu O Eternatus Motors Energia no Rupa Será que ele vai vir para Dar um corte com o Rupa Seria inteligente da parte dele Zomarine Caramba Quanto marine Que bom que eu já usei Ele sem energia Porque eu já ia perder Energia agora Então E ele existiu Mas eu não esperava isso Porque como a gente conseguiu Montar a construção Muito rápida E o deck dele É um deck Que depende muito Dá pra abrir? Dá pra abrir Como depende muito Caramba Depende muito do Easing mesmo Depende do Easing O Gauss Neutralizador Funcionar Para atrapalhar O oponente Para depois ele vir Com o Eternatus Causando muito dano Então Deu ter conseguido Driblar O Easing De Galar dele Nocauteando ativo E colocar dano Do banco Para vir Nocauteando Para os seus turnos Com um hit só Isso acabou atrapalhando A estratégia dele De usar o Easing Para trabalhar O máximo possível Na partida E depois Vim com o Eternatus Já que o Eternatus Não batia No nosso Decidue Bora lá Para a próxima Achamos nosso oponente Bora lá A gente Vem só jogar Da moeda Vamos jogar primeiro Minha vez de jogar Os turnos aqui Sobo E sobo E eu vou descer os dois Certo Delefium Com Intelium Ok Sim Opa Vou aceitar Não foram muito bons Né Não foram bons Mesmo É Se der Que usa energia especial Não sei Não vou arriscar Vou descer você E só finalizar Só vai o oponente O nosso turno é marinho Não vou descartar Esse do Serrara Riscar Bola rápida Mesmo chefe Uau Deve A gente Me ajuda ele Focada em cura Bola rápida Sobo Ah ele usou esse solo Caramba Pesquisa Não tem por que não usar O sobo De Gol fluido Já que você pode usar O chamar Convocar esquadrão Minha de galar Ok Isso não atrapalha muito Meus planos Bola de nível Sobo Certo Ok E células verdejantes Minha vez de jogar Bom Vamos lá Driesleu Sim Bola rápida Com certeza Tem um Já posso descartar mesmo Dois Três Dois Dois Um Um Ok Vamos lá Descartar aqui Já puxar O Rowlet Peraí Tem quantos Dois Raras Só dois Não vou descartar não Rowlet Desce Estádio O Incenso Não tem por que não usar Energia Esse aqui Sei que eu queria usar Convocar esquadrão Mas acho Que eu posso Talvez eu vou descartar Abduro já Uma carta menos Daqui Vou fazer isso mesmo Sei que eu estou Perdiçam essa rara Mas acho que vai Ser tranquilo Não vai ser Tão problemático Ótimo Já desce você aqui Já desce Já puxo Dartrix Certo E vamos De convocar esquadrão Puxar os dois últimos Certo Beleza Para enjuar Bora lá O oponente Estou preparado Para tudo Que você vier Fazer E If Novo Max Vai dar 60 vezes Para cada Kogiku O meu Por enquanto é um Ele puxou Outro Ok Acho que é só Para filtrar o deck dele Bom Próximo turno Eu tenho Desse Dois Na mão Um Dartrix Na mão Eu posso Já evoluir Os dois Acho que é Muito ideal Usar o incenso Para puxar Um Dreslau Eu posso Puxar Negócio Em secretas Dupla Também Já ajuda Bom Ele vem Para o nocaute Isso é certeza Acho que eu entendi Por que Estou usando Esse Ele vem No meu Wallet Não Nossa Não Isso Trabalha Muito Minha partida Porque eu Só tenho Um Dreslau Ok Eu não posso Ficar sem ele Eu vou ter que puxar Ai Não Bola de nível Bola de nível Dreslau Dreslau 9, 18, 24 24 9, 18, 27 7, 8, 9, 30, 31 Preciso pingar 2 4 Ok Duas vezes Que aí Dá 40 de dano 40 de dano Nocaute Incenso Caramba Ficaria pra fazer Todos os Dreslau Agora Deixa eu ver se tá preparado Por isso que eu preciso Do meu Wallet O mais rápido possível Porque Mesmo que ele Fique pingando No meu ativo Demora muito Pra ele não Cotear 140 de dano Eu preciso de 7 turnos Se ele tiver 3 É 6 12 12 13, 14 3 turnos Tá Hum Preciso de 3 turnos e meio Entre aspas 12 12 12 Isso Não 2 turnos e meio Hum E o bônus É eu vou encer 2 turnos e meio Que no próximo Eu já teria pingado Um de trás Tá No de grama Vamos subir aqui O nosso Wallet Eu vou ter que usar o Roy Por causa da energia Que eu preciso Então Roy Preciso de 2 né Energia Então Vou já puxar outra aqui Já que eu já posso Puxar essa energia aqui Bola de nível Diz leu Evolui Sim Aqui Inscenso Negócios secretos Isso é mais importante Agora Vara Opa Esse aqui não Som Ok Negociações Sim Farikand Farikand Não Bola de nível Ok Farikand Não ativo Evolui Bola de nível Rowlet Isso aqui Flechas Divididas Bora Começar Causadão Só vai O oponente Acho que você não esperava Essa recuperação Tão rápida Water Bugger For Life Caramba Certo Antelion Bom Ele fez de negócios Secretos Mas ele pode Puxar dois Incenso de evolução E já Evoluiu os dois Pra gatilho Rápido Vamos ver Se é isso que ele vai fazer Ou se ele vai começar Pra outro Lithium Que também Importante Bom Próximo Torno É dar Tu quis atrás E segura aí Na sua mão Eu preciso Desses Desses dois Eu já preciso Desse Desses dois Porque o outro Eu vou descartar De qualquer jeito Mas como eu só tenho Esse Pesquisa E ele puxou Ensignia O que isso faz mesmo? Nem lembro O que isso faz Ah não tem corrigir Recuo E fraqueza Essa Insignia é genial Pra esse deck Porque Já que não tem corrigir Recuo Mesmo que ele usa O O estádio Ele continua Sem recuo Muito bom Usou Incenso Intelion Gatilho rápido Eu esperava Também não vou já De fazer o meu Porque é nove Dezoito Vinte e sete Nesse turno Mas acho que Não vou conseguir Queria muito Porque eu já Começava a dar Knockout Nesse Lifion Em menos Tornos Seria excelente E aí O oponente Travou Não sabe o que fazer Usou Rede Vou usar em qual? No Eu imaginei Tá Deixa eu pensar Eu vou bater No É Eu pensei Ele não se torna mesmo Tá certo Gatilho rápido Ok Ele vai fazer Mais um gatilho rápido Inteligente Certo Mas não precisa Fazer o outro Ele poderia ter Eu não sei Ele vai dar ordem Da chefia Aí tudo bem Ah ele vai no meu Rowlet De novo Deu um ruim Ai vai começar Ok Nem pra dar um tempo Pro malet Né No de grama Cidade de dano Knockout Sobe Desciduai Agora deu muito ruim Porque eu não posso Descartar Desciduai Não Como que eu fico Na partida Vou descartar Agora é risco Mas Depois Eu não volto Mais Né Bom 4 8 12 Tá 7 Quebra 4 8 Vamos lá Vai ter que ser Vou ter que arriscar Isso aqui não vai ajudar em nada Caramba Sim Inscenso Vamos lá Inscenso Batilho rápido Eu vou ler aqui De nível Não tenho mais Ok Mas eu tenho A Raid ainda Tá Acho que eu posso Só Negativo rápido Aqui Coisas Divididas Agora também Negativo Knockout Aqui Então eu preciso Pelo menos 6 De dano Ali Bolo E o padrisleu Negócio Secretas Próximo turno 9, 10, 11 Knockout Levando a corda de fuga Caramba Vai fazer entregar mais um Vigia Ele vai curar 30 4, 5, 6 Subintelion Ok Corda de fuga Certo Qualquer outro Ele não Cotearia Mas eu preciso Subir alguma coisa Para entregar mais rápido O possível Para eu conseguir Ah, apesar Que eu tinha um balão É verdade Ah, ele não Cotearia qualquer um Tá certo Por causa do 177 de dano Embaixo Aquele cura 30 Ainda Usou Entelion Atrás Vai ser Entelion Atrás De novo Certo Só deixa eles prontos Para o outro Entelion Também Já vai ser Ótimo Ele vai Obter os Prêmios Eu também Só vai O oponente Pesquisa Esse é o outro Lifel Ah, agora eu vou usar Visão Já começa a causar dano Aquele Lifel também Lifel Max Já que nem adianta Causar dano No Ativo Vou começar a causar dano Atrás mesmo Bora lá Tá 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 Elevendo Só Bom mesmo Próximo turno Eu vou estar com 10 De dano Desse do I Dá tempo De causar mais 2 De dano 5, 10 Ali De dano Certo Certo Curo 30 Pode ver aqui Desse do I Cadê essas Erizão aqui Energia aqui Tirar a mina de Galar Balão de ar Pode ser aqui Marine Ok Ó, ele deu uma energia Ótimo Acho que um dia eu posso usar Um ativo rápido 7, 8, 9 É, não adianta usar ativo, né? Acho que eu posso causar dano Aqui E usar flechas divididas Aqui e aqui Certo, a gente aumentou o dano ali atrás Já Já tô 260 no ativo Ele pode curar Agora Agora vai pra 23 23 ainda é nocaute E aí, o parante Não esperava mesmo aquele dano ali atrás Ou esperava Eis a questão O problema é que ele nocaute é muito fácil Meu intelion Tá, dessa outra mina Não tem mais estádio Aí é ruim Aí deu problema Certo Você pode ligar no Pokémon de grama não, né? Não pode ser ligado no Pokémon O Pokémon não vai fornecer a maneira de grama Ah, tá O único que eu não queria tomar esse dano Ah, eu não acredito Por que eu não liguei o balão nele? Não podia ligar do balão nele Ah, mas é nocaute qualquer Então é 170 Esqueci É gente, a gente perdeu essa Infelizmente a gente não conseguiu fazer os deciduais que a gente precisava Agora ele vem com folha max Certo Na verdade, a gente tem uma salvação A gente tá com 120 Ah, 120, 140 nocaute Putz, se eu tivesse na área de chefe mais cedo Caramba Podia vir com a área de chefe aqui agora Ah, nocauteado ele não conseguia Se eu tivesse com 100 Bom, vou usar flash divididas aqui Já que eu perdi de qualquer jeito Pelo menos pegar 3 prêmios, né Não sair de mãos vazias 1 prêmio 2 prêmios 3 prêmios Nossos wallets Ai, ai Bom, gente Como vocês já sabem aqui Ele já vai vir pra Nocaute aqui Apesar que ele pode estar sem energia, né Será? Que tem essa possibilidade Já que ele tá com 10 cartas, né Não tem uma ninguém, né Não Ah, mas ele usou Ok Se ele tiver energia, beleza Mas se ele não tiver A gente tem uma chance ainda Não, ele tem Ok Entelion Só pra saber o que vai acontecer Se eu subir esse daqui Entelion Entelion ativa Certo Energia Ah, ele tem energia 9 de gramas 60 6 8 9 10 11 12 13 14 16 E o que acontece, oponente Se Eu puxar o outro Ah, sim Gente, tô vendo isso aqui Por curiosidade, tá Só quero saber o que vai acontecer Se eu ver essas jogadas aqui, Lucas E aí, oponente Eu tenho 10 cartas Você tem 6 Alguma serve pra recuo Bom, ele foi um recuo Entelion Ok Sem de dano 120 Ok Gente Desculpa Tá fácil de jogada Tô só Realmente Pra saber o que vai acontecer Se quiserem saber o resultado final Não querem ficar esperando Pulando um pouquinho o vídeo Essa parte aqui Porque eu tô curioso Sobre como a gente vai fazer Eles vão Marinha Vai comprar mais carta Isso é ótimo Pra gente Calar mais rápido Partida E o que que eu tenho de bom Ah, eu não tenho nada Ok Blocador de ferramentas Tá Ele volveu Será que ele tem recuo? Ele não tem recuo Ele comprou mais carta Do que tinha no deck Ele voltou Duas na mão dele É verdade Ele voltou duas Comprou cinco Ficou faltando Literalmente uma Puxou um Roy O que que esse Vai fazer o oponente? Será que isso vai dar certo? Ah, eu perdi Minha carta Mais importante Ele usou células Ok Uma carta Tá, finalizei A carta mais importante Que eu precisava Que era a raid Preciso que ela Volte com a minha mão Ai, porque eu não sei A bola rápida Ah, ele conseguiu Putz Por pouco Ele tinha mais uma energia 90 Joga moedas Cai 60 Mais Ah, ele conseguiu Pera, como que Ele pingou um dano a mais? Ele tinha 20 Ele tinha 160 de vida Ah, tá Tudo bem Bom, vamos lá Para considerações Mais do deck Bom, pessoal Esse aqui foi o deck Desse do AI Infelizmente Eu não consegui mostrar O potencial total Desse deck Porque a gente caiu Em partidas Que realmente Não esperava cair Tipo A gente caiu Com partidas De deck No Truno Que é um deck De decks Não tão muito Em alto Ultimamente A partida do Mil Eu consegui mostrar O potencial De deck Eu achei isso Bem legal Mas esse aqui Foi o vídeo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Porque Como eu falei Eu não consegui mostrar O potencial total De esse deck Deixa o like aí E comenta Se querem que eu traga de novo Só que aí O próximo vídeo que eu trago Eu vou filtrar as partidas Para mostrar Partidas Realmente O deck Se dá muito bem No caso Tentar pegar Partidas Que se dá muito bem E Eu faço um compilado De vídeo De quatro partidas Com as partidas Que realmente De deck Se dá muito melhor E infelizmente Nesse final A gente prizou Dois wallets Que a gente precisava Muito Porque Se não fosse Prize o duplo Dos wallets Talvez a gente Conseguia ganhar A partida ainda Porque a gente Conseguia Três wallets O oponente Ter que puxar Dois Num turno Só Não rola Então Realmente Foi bem complicado Mas Que foi o deck De deciduar Eu gosto muito De deciduar Com essa habilidade Camuflagem de Florestal Acho muito bom Esse deck Então Ficando por aqui Comente o que vocês acharam Então é isso pessoal Vejo vocês na próxima Valeu Falou Até a próxima Fui Legal que eu falei Que eu vejo vocês na próxima E falei Valeu Falou até a próxima Até a próxima de novo Mas é isso aí Fui Peace